Já de volta do nosso comercial, a minha entrevistada está aqui, que é a Tiara Souza de Jesus, que é a mãe do Gael, a mãe do Gael de 5 anos, e como já falei na abertura do programa para vocês, ela é fotógrafa, então ela gosta de fotografar nascimentos. Até eu comentei com ela, eu acho que é bom nessa parte, porque eles não fazem bagunça, não, não estou quietinha, não, mas chora. Não chora, não chora. Boa noite, querida, tudo bom? Boa noite, Damiria, tudo bem? Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você, para falar dos nossos bebezinhos, das vidas que chegam. Das vidas que chegam. Eu quero agradecer o Lucas, o Lucas Campagnoli, né? Isso, o Lucas e a Camila. É, o Lucas e a Camila, porque o Lucas e a Camila tiveram o Davi, então, o Lucas passou por aqui já, já falou todo o processo do nascimento, ela queria o parto normal, e tentaram, tentaram, não conseguiram, a Camila sofreu bastante, mas, e foi amparada por muitas profissionais, né? E eu quero saber agora, da Tiara, se ela fotografou o Davi, né, bebezinho, ou não, porque, será que ele nasceu chorando muito? E daí? Nasceu chorando, e aí, assim, todo mundo pensa... Bom sinal, né? O choro é um alívio, né? É o alerta da vida. É um bom sinal. Então, quando um bebê nasce chorando, é para ser contemplado, né? E é verdade. E eu fotografei ali o encontro da família, né, depois de algumas horas ali, né, respeitando o espaço do trabalho de parto, né, respeitando o autoconhecimento. Daí, esse momento fica esperando o nascimento para fotografar? Isso, a gente é... eu sou acionada pela equipe, né, para poder chegar, acompanhar o casal, a partir da vontade da gestante, né, que eu deixo bem aberta, assim. Tipo, é ela que manda. É, a gestante que manda. Tem que atender o desejo dela. Exatamente, a gente conversa... Sim ou não. Isso, no pré-parto a gente conversa, olha, a partir do momento que você se sentir confortável, que você desejar a minha presença, né, para o trabalho de parto, você aciona a doula, a equipe, que eles têm... A gente todas tem um contato uma da outra, né? Quando não, a gente tem grupo, né? Como é que é o nome do grupo? Normalmente, assim, é a espera de Davi, a espera da Helena, né? Mas, assim, a gente titula como família de parto. Família de parto, gente, eu achei muito bacana isso. Porque a gente acaba se tornando uma família, né? Cada um tem a sua função ali para acolher essa família nesse nascimento. Verdade. Então, assim, como muitas pessoas entendem e compreendem, assim, que o trabalho de parto ou o nascimento em si envolve um sofrimento, é para não passar sem mais de sofrimento, né? Que o sofrimento é quando não envolve informação, quando ela não tem um preparo. Mas quando você tem uma equipe, que você se prepara, se informa, a dor, ela é necessária para trazer a vida. É verdade. Então, é todo um processo de nascimento de vida. Até a gente costuma dizer nos estudos, né? Que o sofrimento é opcional para o trabalho de parto. A dor, ela é necessária para essa vida. Então, a gente estuda para isso. Para ela ir de frente com essa dor para poder trazer a vida. E eu vou registrando esses momentos de cada contração, da risada, da dança, né? Que a gente dança no trabalho de parto para estimular o parto, né? Ai, meu pai. Do colo, do acolhimento, daqueles toques e detalhes sujis do companheiro com a gestante, né? É muito importante, né? É muito importante, porque assim, o trabalho de parto passa. Vai chegar o momento da fase da transição ali para o nascimento, que é a reta final do trabalho de parto, que a gestante ali com os olhos cerrados, ela já não se lembra mais nada, assim. Ela não visualiza mais nada. E é nesse momento que eu sou os olhos dela para o parto dela e para com a equipe. Que muitas vezes até a gente esquece alguns momentos, né? Então, a gente faz ali alguns vídeos com o celular. Registra. Eu sou bem criteriosa, assim, na questão dos detalhes mesmo. Do olhar, né? Da expressão. E daí, de fato, o nascimento. Sim. E daí tem o pós-nascimento. Toda ali a recepção do bebê pela pediatria. E a gente vai cuidando até chegar ali o gran finale, que é a foto da equipe para deixar a mãe descansar, né? Que, ou seja, foi um trabalho de parto. A gente precisa deixar ela descansar um pouco. É, porque cansa. As dores são repetitivas, porque é aquele momento de estar dilatando, né? Que é a abertura do... Do colo. É, do colo. Vamos falar assim, do osso da bacia, que a gente fala, né? Para que vocês possam entender. Então, o osso está abrindo. Isso é uma dor intensa, né? Quem está tentando ter o parto normal e ela passou por tudo isso e não conseguiram o normal. Isso. O corpo ali, de alguma forma, né? Não respondeu satisfatoriamente o desejo dela. E ela desempenhou muito, estudou muito. E aí a gente também tem que entender que tudo tem o seu devido tempo, a hora e a gente tem que respeitar a si mesma, né? Com certeza. Então, ali teve uma indicação de cesárea muito respeitosa, né? A equipe entrou com ela no centro cirúrgico. Ela teve o direito de ter ali a enfermeira dela, a obstetra, o Lucas. Eu acompanhei, né? A Dola esteve ali até no último momento, mas aí teve uma outra chamada de um outro parto que aconteceu em seguida. Mas até o final ali, depois tem as visitas que a gente faz depois. A gente visitou ela no hospital depois. Então, assim, quando as pessoas perguntam, ah, o que é um parto humanizado? Ah, é um parto normal? Então, é um titulado erroneamente muitas vezes, né? O parto humanizado não é uma via de parto, propriamente dita. É a conduta de como ela é levada. Uma conduta respeitosa, informativa, né? Onde a parturiente se sente acolhida. E o companheiro também se sente acolhido por esses profissionais pra essa chegada de vida, que é muito importante, sabe? ser respeitada ali dentro das suas limitações, né? Pessoais. É verdade. Porque além de fotógrafa, ela é doula também, viu? A tiada. Mas aqui ela está como fotógrafa no dia de hoje, né? Fotografando esses bebezinhos, coisa demais. Gente, é muito fofo, né? É demais. É muito fofo. Porque quando nasce, não tem toda aquela roupinha linda, maravilhosa, pra fazer as fotos. Tem que estar enrolado em coelhinhos, que é o que a gente fala, né? É uma realidade às vezes assim. É a amanta. O neném já chega descabelado. É, já chega descabelado, vermelho. É uma beleza. É uma visão bela de outro ângulo, né? Que a gente costuma falar. Mas é muito show, né, gente? Uma criança, sempre uma criança, é maravilhosa e uma benção. Uma benção de Deus. Eu sou muito apaixonada pelas crianças. Eu, sério mesmo, eu viro outra criança quando eu estou perto das crianças. Gosto de brincar, gosto de correr, gosto de me esconder. A gente brinca de tudo, pula varalhinha. E a criança é fente quando uma criança adulta gosta de uma criança pequena, né? Todo adulto tem um lado. Criança, tem assim nisso, tá? Não vou me chamar de louquinha, mas todo adulto tem. Concordo, Tamir, concordo com você. Agora, como que tudo começou essa tua profissão? Que te levou, o que te levou a ser uma fotógrafa de recém-nascido? Então, Tamir, eu já fotografava crianças, né? Sim. Gostava, sempre gostei muito de eventos, de festa e batizados de criança. Sempre me relacionei muito bem com crianças, né? Tinha meu sobrinho. Mas assim, antes do nascimento do meu sobrinho, há sete anos atrás praticamente, eu tenho uma amiga, que é fotógrafa também, de gestante, e ela fotografava partes aqui em Marama. E precisou de ter uma backup, que é um segundo profissional para substituir aquele numa emergência. E ela falou assim, tia, eu não consigo enxergar outra pessoa para me substituir. Eu falei assim, mas eu nunca fiz isso, eu fotografo em festa. Mas só que já tinha experiência de fotógrafa. Sim, a gente já tem uma noção, mas é um ambiente diferente, né? E aí eu falei, ah, eu vou, mês que vem meu sobrinho nasce, se tudo der certo, daí se eu gostar, se eu não desmaiar, porque o meu medo era esse, né? A gente enxerga uma realidade totalmente diferente. E eu fui atender essa gestante, que a gente até era minha cliente em comum. E aí foi a minha paixão à primeira vista, o nascimento. Eu fiquei assim, fascinada pelo momento. Nervosa no início, né? Disfarcei muito bem, porque a cliente disse que até hoje ela nunca percebeu que eu estava nervosa. Mas eu fiquei extremamente fascinada. No mês seguinte, em outubro, que setembro faz sete anos, né? Ia nascer meu sobrinho, daí eu acompanhei. É outra realidade. Foi uma experiência. Só que ali era parente. Ali era parente. Mas assim, não consigo diferenciar. Porque a gente cria um vínculo, entendeu? Então ali, todo mundo é meio próximo, né? Mas claro, naquela situação era diferente. Mas eu já me senti um pouco confortável com o ambiente. E aí foi surgindo. Ela foi me passando backups, me pedindo ajuda. E eu fui trabalhando, fui tendo as minhas próprias clientes. E daí são sete anos me dedicando. Mas exatamente há quatro anos, na verdade não, há cinco anos, que o Guelph vai fazer seis anos, né? Eu me dediquei praticamente exclusivamente à fotografia de nascimento. E pelo jeito vai continuar por ali. Vou continuar. Porque daí veio a pandemia, acabou os eventos. Aí foi quando eu me desvinculei das festas, né? Dos eventos. É, como muitos. E aí... Caso ia cem por cento. É, e aí foi onde que eu assumi a fotografia de parto, assim, definitivamente. Agora, Tiara, você vai lá, você acompanhou, vamos falar aí do Davi, né? O filho do Lucas e da Camila. Você fez a foto, tudo bonitinho. E daí? E a continuação disso? As fotos que você fez do nascimento. Você que produz, você que organiza tudo. E você passa de que forma para eles? Para o casal, né? Hoje, nesse meio digital, ficou muito mais cômodo para o cliente receber a fotografia via link para download, né? Sim. Aí, é bem importante, Tamiris, a gente deixar bem claro que a fotografia de nascimento, ela não é uma fotografia comum. Ela não é um ensaio. Onde que eu entrego o arquivo para o cliente escolher a que ele deseja e daí eu tratar... É aquilo e aquilo e pronto. A fotografia de parto, ela é uma fotografia documental. Eu entrego uma documentação íntegra desse momento. Eu reviso todo o material e eu gero em torno de 300 a 500 arquivos de cada nascimento. E eu trato e eu faço o upload numa plataforma para enviar esse link para esses arquivos em alta resolução para cliente. E aí, ele visualiza e baixa esses arquivos, né? Essa revisão, eu trato tudo, equilíbrio de cor, correção de iluminação, que muitas vezes a gente precisa fazer para entregar o arquivo pronto para esse meu cliente. Então, essa é a forma que eu entrego a fotografia documental de nascimento. Agora, tá. Você fez esse arquivo, você enviou lá para o Lucas, eles analisaram tudo. Olha, eu gostaria, Tiara, que você tirasse isso, isso, isso. Isso acontece? Às vezes acontece, sim. Uns cortes. Alguns detalhes, né? Porque, assim, muitos querem repostar. Querem colocar na sua página, né? Porque é o momento de intimidade ali deles, né? Com o bebê. É até fácil, na verdade, é muito importante ressaltar que nenhuma foto publicada na minha página do Instagram é sem autorização. Tem que ter autorização dos pais. conhecimentos que não são publicados, né? Que, na verdade, esse arquivo é próprio, né? É próprio, é para o casal. Claro que muitos, assim, existem sim aqueles, você não vai postar meu parto quando? Eu só vou postar depois que você postar. Então, tem muitos que esperam eu postar para poder depois postarem, né? E é gratificante, porque eles enxergam a gente como uma referência, né? Mas tem muitos partos que não são postados, né? Que a gente respeita essa decisão, essa escolha do cliente. Mas tem algumas fotos, sim, que a gente precisa, às vezes, fazer algum detalhezinho. Sim. Vou citar uma aqui, que nem a... Na verdade, foi por minha conta e risco, né? A mãe ficou muito chateada que ela chegou para a cesárea de emergência dela, que ela não conseguiu passar uma maquiagem. Ela estava com muitas marquinhas de espinha. e aí ela ficou, ai, Tiara, minhas fotos não vão ficar bonitas, ai, que não sei o quê. Porque eu não faço um tratamento de pele em todas as fotos, né? Fazer um Photoshop. Exatamente. Aí eu... Sempre me dói, porque assim, eu me coloco no lugar de todas, né? Daí eu falei assim, não, pode ficar tranquila, que nem vai aparecer, pode ficar tranquila. Aí eu demorei até mais tempo para entregar todos esses arquivos, foram mais de 300 arquivos. E eu tratei todas as fotos para entregar para ela, porque assim, foi um pouco traumático. Não foi de uma forma que ela esperou, ela não queria que fosse assim, tão corrida as preces, né? Ela se organizou para poder tirar foto no quarto antes para ir para a cesárea. E não chegou a acontecer dessa maneira. Mas depois que ela viu os arquivos e ela se sentiu à vontade, bem com ela mesmo, porque a gente trabalha com uma certa autoestima, né? Claro. E eu cuidei desses detalhes, que eu achei convenientes e apresentei o trabalho para ela e ela ficou feliz e me agradeceu. Mas eu faço sim, alguns ajustes a pedido. Mas não é muito comum, assim. Não? Não. Agora você é aquela fotógrafa que entra no centro cirúrgico, vê o bebê nascendo, tudo, o médico ali fazendo a incisão na barriguinha da mamãe, vamos falar assim para o Davi, vamos colocar sempre o Davi aqui. Davi é nosso protagonista. É a família, Lucas, Camila e Davi. Então, você acompanha tudo isso para ser acorajada. Ai, eu sou apaixonada. Para desmaiar. O meu medo, na primeira vista, seria isso. Mas eu sou apaixonada, fascinada. Recentemente eu fotografei um bebê empelicado, né? Que nasceu de uma cesariana e ele ainda estava todo dentro da bolsa com líquido amniótico. Saiu o rostinho dele e eu consegui capturar. Bem bonito. Deve ser lindo, senão. Não foi o Davi, mas foi o Ravi. Ravi? É. Olha que nome bonito e diferente. Hoje nasceu um Ravi também. Está na alta aí os ravis. É. Olha só que bacana. Deve ser uma cena muito linda, né? Para a gente que estuda e procura sempre capturar o melhor do nascimento, né? Porque querendo ou não, dentro do caos a gente tem que encontrar a beleza também, né? Claro que sim. E sempre encontra. Então, assim, é uma experiência muito grande para mim como fotógrafa, mas também para a família receber imagens inusitadas de um nascimento, né? Então, a gente tem que estar com o olhar sempre atento e rápido para poder marcar esse momento aí para a família. O teu trabalho, então, é só como fotógrafa hoje. Só fotógrafos de recém-nascidos. Só. Então, mamãe, se precisar de uma fotógrafa aí já, já entende da situação que está na área já há muitos anos, é a própria. E daí esse acerto para você já fazer todas as fotos do neném que vai nascer, isso aí é feito com antecedência, tudo. Isso, eu mando... Só que não sabe o horário, né? Não, é provável. Sempre trabalhamos com a data provável do nascimento. Até as minhas clientes falam assim, ah, mas o meu vai ser cesárea, vai ser para dia tal. Eu olho, veja bem. A data provável que te é passada, ela é uma probabilidade de nascimento. Pode ser que nasça nesse dia? Pode, acontece. Mas a gente precisa contar com 15 dias antes e às vezes uma semana após. Eu tento explicar com todo carinho, porque assim, às vezes as pessoas recebem como uma data definitiva e gera uma ansiedade sobre isso. Ai, não, é bem complicado também. E daí eu sempre me regulo ali na agenda, fico mandando mensagem nas semanas próximas. Como você tá? Tá tudo bem? A gente vai se conversando, às vezes elas me mandam mensagem pedindo o colo pra desabafar e aí a gente vai acolhendo, vai abraçando. Agora, a partir do momento que você, a gestante, está no hospital, vai falar ali, Tiara, estou indo pro hospital, né? Então já avisa. Então daí você já vai também. Correndo. Muitas vezes. Correndo. Vai de avião. Às vezes eu me teletransporto, tem hora que até eu duvido, olha como que eu cheguei. É, eu falo que a gente tem que capturar a beleza do caos. Tem hora, assim, que domingo, né? Eu acompanhei um trabalho de parto, um nascimento de parto normal. E aí fui fotografar um batizado na matriz. Aniversário da cidade e o batizado. Depois eu voltei pro hospital pra concluir o nascimento. Nasceu lindamente, parto normal. Aí a doutora Patrícia, que estava no nascimento do Davi, me ligou. Olha, Ti, ó, paciente e tal, tá indo pra maternidade pra fazer o cardiotoco. Você não consegue dar um pulinho lá pra ajudar, auxiliar? Porque daí, assim, o papel de doula entra um pouco, né? Nesse universo. Você sabe que até é bom, Tiara? É. Ser a fotógrafa e doula também. Porque entendo as duas situações. Se não tem uma doula ali, ela já faz um trabalho de doula também. A gente tem que saber separar um pouco as coisas, né? Daí eu cheguei lá, recepcionei ela e, de fato, precisou ir pra cesar. Então, domingo, assim, eu fiquei mais de 12 horas fora de casa, atrás de criança. Então, assim, é uma correria gostosa. É uma satisfação. Essa loucura pra mim é maravilhosa. Como a gente citou agora sobre ser doula e fotógrafa, né? E, infelizmente, a doula, a paciente tem que escolher uma de mim. Claro, uma fotógrafa ou a doula. As duas coisas não podem ser. Porque, assim, estar no momento do parto e dar um auxílio ali, né? Recepcionar, acolher. Como fotógrafa eu faço isso sem ser reconhecida como doula. Mas, no momento do parto, é necessário ter exclusivamente um desses dois papéis. Sim, concordo com você. Ah, mas você pode tirar foto doulando. Ah, com o celular ali, a gente pode ir num intervalo que, tranquilo, a gente tira uma foto. Mas ela não vai ter esse atendimento exclusivo da fotógrafa doulando, entendeu? Porque até então eu não saio nas fotos. É, porque ali você vai fazer umas fotos lindas do bebê nascendo. É todo aquele preparo da gestante ali no centro cirúrgico, né? Com o seu obstetra, tudo, o pai junto. Aqueles pais que não desmaiam, né? Exatamente, mas a gente quer tanto ver um pai desmaiando, mas eles andam muito forte. Tu nunca pegou? Ah, é muito raro. Gente, eu acho. E o dia que desmaiou, eu tive que segurar e não tirei foto. Então, assim, não deu certo. Vai ser bem isso. Eu já entrevistei muitos ginecologistas lá em Cascavel e eu lembro muito bem que o doutor falou assim, nós conversando sobre este assunto, mas não foi em TV, foi na rádio. Eu perguntei até pra ele, falei assim, mas quando o pai entra no centro cirúrgico, ele fica calmo, tranquilo, ele coloca lá a toquinha dele, fica ali esperando, ele falou assim, muitos pais desmaiam. Daí, às vezes, a gente socorre a gestante, tem que socorrer o pai, porque às vezes ele cai, bate a cabeça. É, tem que tomar cuidado. Ele falou assim, é bem complicado. Então, se tem medo, acha bom nem entrar, né? Graças a Deus, não foi muito grave assim, não. Mas a gente falou, ó, se você desmaiar, a gente vai deixar você deitadinha ali e vai dar prioridade pra sua esposa. Depois a gente cuide você. Já tá avisado, hein? Quem desmaiou, fica lá, desmaiadinha. E aí, é importante a gente deixar bem esclarecido, assim, que você ou tem uma doula ou você tem uma fotógrafa. Não, eu acho que tem que ter a fotógrafa, tem que ter a doula e uma enfermeira junto. Tem que ter, as bonitas tem que ter. É um trio, é o trio parada dura, vamos colocar assim. É um trio completo, tem que ter. E o pai junto pra dar o amor e o conforto pra esposa. Lembrando, né, que financeiramente, às vezes, é inviável, né? Não é todo mundo que tem condições, tem uma equipe completa. Sem verdade. Mas eu, como fotógrafa e doula, eu falo, assim, que a doula deveria ser o primeiro, depois do obstetra, claro, a número um da lista. Porque é necessário. Eu tô aqui, em vez de vender fotografia, eu tô vendendo o trabalho de uma doula. Mas eu preciso ser sincera, né? Não, você é sincera com o assunto. E o assunto é delicado, né, gente? Eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar aquele recado pro pessoal que está acompanhando a gente. em muitos estados e municípios, pra você falar e até mesmo confortar aí as mamães, as mamães de primeira viagem, né? Aquelas que estão esperando o primeiro bebê. Então, tem muitas mulheres que têm um pouquinho de medo, né? É, tudo que é desconhecido gera medo, né? Então, assim, primeiramente, obrigada, Tamires, pela oportunidade. Você que acompanha, né, aqui, o nosso momento aqui, pra esclarecer algumas dúvidas, siga-nos nas redes sociais. Você é gestante que deseja ter o registro do nascimento do seu filho, entre em contato comigo, vai ser uma honra te atender. E estamos aí pra poder ajudar, informar, acolher, né? Porque esse é o papel que a gente faz com muito amor. Você quer deixar o número do seu telefone, o seu contato agora ou a gente passa depois? Fique à vontade. Pode, pode. Bom, se vocês quiserem me seguir no Instagram, tá a Tiara Souza Fotografia, né? Lá na Bios tem o link pra direcionar pro WhatsApp, que é mais prático, né? Aí eu fico à disposição, quem quiser entrar em contato, a Tiara responde a hora que puder. Não tem muito horário pra responder, não. Não, jóia. Perfeito, perfeito. Eu agradeço imensamente por ter atendido o meu pedido. Agradeço o Lucas, que o Lucas entrou em contato com você pra ver se você aceitava e você aceitou prontamente. Muito obrigada, porque esses tipos de informação ou informações, mas enfim, eu gosto de levar até vocês pra que vocês fiquem sabendo o que é uma fotógrafa de recém-nascido, que eu nunca conversei com ninguém a respeito. Adorei conhecer a Tiara, que é mãe também e uma grande profissional. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Todos nós. Precisou? Só mandar um zap que a tia sai correndo. É bem por aí mesmo. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha.